Nesses dias de dificuldade, meu Deus, eu venho te pedir, Pai, coloca as Tuas mãos sobre esta pessoa que está vendo este vídeo. Meu Deus, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe, meu Pai, das batalhas que são cravadas diariamente. O Senhor sabe, meu Deus, do gigante que se levanta todos os dias contra este homem, contra essa mulher. O Senhor sabe, meu Deus, do campo de batalha que eles têm enfrentado diariamente. Talvez, meu Deus, nesse campo de batalha tenha um inimigo chamado doença. Talvez, nesse campo de batalha, meu Deus, tenha um inimigo chamado vício. Talvez, nesse campo de batalha, meu Deus, tenha um inimigo chamado dívidas. Talvez, nesse campo de batalha também, meu Pai, tenha vários inimigos chamado depressão, tristeza, banimento. Querido amigo Espírito Santo, eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre o Teu Filho agora. Que ele entre nesse campo de batalha. Mas com o Senhor, meu Deus, eu já vejo esses inimigos recuando. Eu já vejo, meu Deus, esse gigante caindo por terra agora. Eu já vejo, meu Deus, a Tua luz tomando conta de todas essas trevas. Espírito Santo de Deus, que a Tua unção, Pai, que o Teu ânimo, que o Teu poder, Pai, venha sobre este homem e esta mulher. Que agora, meu Pai, eles entrem neste campo de batalha. E comecem a vencer, meu Pai, este inimigo que tem tirado a paz deles diariamente. Esse inimigo, meu Pai, que tem vários nomes. Mas ele tem que respeitar um nome. O nome de Jesus. Esse inimigo pode ter vários e vários nomes, meu Pai. Mas nenhum deles é maior do que o Seu, Pai. Nós oramos aqui, crendo, com a fé, no nome de Jesus. Crendo que este inimigo caiu por terra. Eu sinto a Tua unção, meu Deus. Eu sinto, meu Pai, que algo sobrenatural vai acontecer na vida deste homem e desta mulher. Inimigo qualquer que seja o Teu nome. Você tem que respeitar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, gigante, caia por terra agora. Gigante, seja derrotado agora. Porque nós oramos com fé, crendo no nome de Jesus. E nós te derrotamos agora. Gigante, com o nome de doença, seja derrubado agora. Gigante, com o nome de problemas financeiros, seja derrubado agora. Gigante, com o nome de tristeza, banimento, depressão e derivados, sejam derrubados agora. Gigante, com o nome de pecado, seja derrubado agora. Gigante, com o nome de contenda, intriga na família, seja derrubado agora. Gigante, com o nome de vício, seja derrubado agora. Pelo nome de Jesus, pela fé dessa pessoa no Senhor, meu Deus. É isso que eu creio, é isso que eu te peço, meu Pai, que essa pessoa venha a ser mais do que um vencedor. E que, em nome de Jesus, todos esses gigantes que estavam tirando a paz dele, tirando a paz dela, já caíram por terra. E eu creio, meu Pai, que eles vão experimentar do melhor do Senhor nessa terra. Eu creio, meu Pai, que um milagre começou a acontecer agora. Em nome de Jesus. Amém.